E o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, a gente completou 32 anos de fundação, é isso mesmo. O repórter Rodrigo Lucas preparou uma reportagem pra gente, falando aí da criação, da fundação do 2º Batalhão da Polícia Militar. O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas realizou na sexta-feira uma solenidade em referência ao 32º aniversário de implementação. O evento, que ficou paralisado por dois anos por conta da pandemia e voltou a ser realizado este ano na sede do batalhão, reuniu diversas autoridades civis, militares e familiares. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento de Área 2, Tenente-Coronel Gil Alexandre, além de relembrar a história do batalhão, o evento teve o intuito de resgatar a hierarquia e a disciplina, mostrando os valores e conceitos mantidos e passados de geração em geração. É realmente um momento festivo para o 2º Batalhão, 32º ano de idade que tem essa unidade Polícia Militar. Há tempos que a gente quer resgatar essa situação da hierarquia, da disciplina, os destinos de tropa e nós não estávamos podendo por conta da pandemia. E agora, encerrando, nós estamos fazendo um evento como esse. É muita alegria a gente receber, além disso, aqueles antigos, os veteranos, que muito fizeram pela cidade de Três Lagoas, fizeram pelo 2º Batalhão. 32 anos de história. Por aqui passaram diversos profissionais de segurança pública que hoje também foram homenageados como forma de agradecimento aos serviços prestados à sociedade. O senhor Luiz Henrique é um dos veteranos. Ingressou na Polícia do Mato Grosso do Sul em 1976 e foi um dos homenageados com o diploma de reconhecimento aos trabalhos prestados pelo batalhão. Para ele, ser lembrado e condecorado nessa data especial é uma grande alegria. Muita felicidade, a gente acaba relembrando os tempos que a gente passou, mais de 30 anos nas fileiras do batalhão, servindo na região, não servindo só aqui na cidade de Três Lagoas, mas servindo em Brasilândia, na antiga Chavantina, Santa Rita do Pardo, hoje. Então, para nós é um prazer enorme ser lembrado nessa época, nessa data. E o policial, ele é policial sempre, apesar de ter saído para a reserva, mas continua com aquele espírito, aquela garra do policial. A gente entra na polícia e aquilo incorpora na gente e a gente acaba morrendo polícia, né? Então, a gente é feliz pela profissão que escolhemos. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Colonel Marcos do Nascimento, nestes 32 anos de existência, vários projetos já foram realizados em parceria com a população. E hoje, além do trabalho ostensivo de policiamento, o batalhão conta com várias parcerias com o poder público, com o intuito de realizar uma aproximação ainda maior entre a população e o batalhão. Hoje nós temos um efetivo de 196 policiais, divididos nessas cidades e divididos em várias modalidades de policiamento para melhor atender. E o batalhão desempenha diversas funções aqui, né? Além do policiamento ostensivo. Exatamente. No policiamento ostensivo temos a Rádio Patrulha, temos a Força Tática, temos ainda o Canil e desenvolvemos programas como o programa Mulher Segura, desenvolvemos o programa Patrulha Milim para fazer a parte também de prevenção. Mulher Segura é muito importante pós o crime, porque também é visitada aquela vítima para fazer o acompanhamento de que se as ações estão sendo realmente eficazes numa parceria com a Secretaria de Ação Social. E essa parceria é importante também, né? Essa junção do poder público com a Polícia Militar também trazendo mais segurança para a população, né? Com esses projetos que estão acontecendo aqui. Então, todos os projetos que nós desempenhamos, eles têm o foco para funcionar, na verdade, só mesmo com o apoio da população, só mesmo com a população estando conosco, acreditando no nosso empenho, no nosso trabalho, acreditando na nossa Polícia Militar, só assim nós temos sucesso. O grande é esse, a Patrulha Milim, com tanta representatividade, tantas crianças querendo participar, a Mulher Segura ali também, com muita demanda, mas com as pessoas procurando, ou seja, se ela procura é porque ela confia, né? Então, vamos lá.